No Monte Moriá Grande prova Deus mandou Um pedido arrasador Cortava o coração de Abraão Mas naquele dia a Bíblia conta O filho escapou E o cordeiro morreu em seu lugar Se o sangue se entrega Não há perdão E o filho então se rende Sem nada questionar Foi graça, foi amor Foi a libertação Ele sempre morreu em meu lugar No calvário desta vez Sozinho o filho está Sacrifício de justiça Ele fará O seu corpo a sentar Por pecados que eram meus Traziam dor ao coração de Deus E naquele dia a Bíblia conta O cordeiro escapou E o filho morreu em meu lugar Sem sangue, sem sangue, sem entrega Sem sangue, sem entrega Sem sangue, sem entrega Sem sangue, sem entrega Sem sangue, sem sangue, sem sangue Sem sangue, sem sangue, sem sangue E naquele dia a Bíblia conta Ele se entregou Morreu em meu lugar Ele se entregou Morreu em meu lugar Em meu lugar Se revelou Ele se entregou Ele se entregou Obrigado.